Fãs Engajados A série continua a ter convenções e eventos dedicados, mantendo uma comunidade ativa de fãs ao redor do mundo empoderamento. Xena era uma personagem que inspirava muitas pessoas, não só pela sua força física, mas também pela sua determinação e coragem em desafios de produção. A série enfrentou desafios de produção, como orçamentos apertados, mas isso não diminuiu seu impacto cultural sucesso em DVDs. A venda de DVDs das temporadas da série continuou por anos após seu término, mostrando sua durabilidade e referências na cultura pop. Xena é frequentemente referenciada em outras séries, filmes e até mesmo em jogos de videogame como um ícone da cultura dos anos 90 legado feminista. Sua jornada de autoconhecimento e redenção contribuiu para um movimento de representação feminina mais complexa na mídia.